Lula, 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 Lula. Cinco anos de noticiário. Cinco anos acusando Lula sem crime e sem prova. Eis que a justiça chega à conclusão. Lula é inocentado em mais um processo. Não há provas suficientes de que o pagamento de palestras do ex-presidente tivesse origem ilícita. Pois é, gastaram cinco anos falando mal de Lula e apenas 36 segundos. 36 segundos para assumirem que era tudo armação para tirar Lula da eleição. Golpe de Estado, conluio com juízes, matérias inventadas, difamação. E ao final, Lula, 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 Lula absolvido. Quantas horas o Jornal Nacional tem de crítica a mim e nenhuma favorável? São quase 400 horas contra o Lula e nenhum minuto favorável. Então eu acho que eles devem ficar incomodados, porque depois de tantos anos de perseguição, depois de mentirem tanto, sabe? A meu respeito, a Globo, a Record, a Bandeirante, o SBT, a Folha, o Estadão, a Época, a Veja Isto É. Depois de tanto fake news a meu respeito, depois de tanta mentira, e eu desafiando eles, depois de desafiar o Golo, depois de desafiar o Danaió, eu quero desafiar alguém que não goste de mim nesse país a provar um real ilícito na minha vida. Tem uma parcela da sociedade que ainda me vê como um elo de esperança para os problemas desse país. E eles sabem, eles sabem, sabem que nós temos condições de consertar o Brasil, porque já consertamos uma vez.